E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo pessoal, esse vídeo pessoal vai ser um vídeo ultrapassando todo mundo de Volkswagen Virtus 170 TSI automático ano modelo 2023 pessoal Só que antes da gente continuar pessoal, se você vai comprar, pera aí gente, vamos fazer uma ultrapassagem aqui Aí ó, o Virtus anda bem até gente, 170 TSI Se você está precisando comprar pneus, pneus para o seu carro ou para a sua moto, vou deixar o link na descrição aqui do Amazon Lá tem várias coisas para carro, tem opção de pneus que eu estou indicando aqui, mas tem várias coisas, central multimídia, tem suporte para celular Tem várias, várias coisas, então se você está precisando de alguma dessas coisas, antes dos pneus, dá uma olhada lá no site Sempre tem desconto todos os dias, tá? Então depois vocês dão uma olhada lá, tá? Ah Rodrigo, fui lá e está com frete, vou deixar o link na descrição também do Amazon Prime, gente Você tem teste grátis durante 30 dias, tá? Então você pode assinar, comprar o pneu e depois cancelar Não tem nenhum custo para vocês, e além de dar frete grátis para vocês, o Amazon Prime ainda tem, é um serviço de streaming Que você instala na sua televisão, no seu celular, acessando o site, você assiste filmes, séries e até jogos de futebol Que também eles tem parceria em alguns jogos, tá bom? Então vou deixar aqui o link na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado, tá bom? Então vamos embora aqui, gente Aqui gente, ó, mais um ultrapassagem aqui para vocês, ó Ultrapassamos aqui Falando um pouco desse motor, gente Que motor que esse carro utiliza? Ele utiliza um motor 1.0 turbo, tá? Com injeção direta de combustível Ele gera aí seus 116 cavalos no etanol, tá? E 109 cavalos na gasolina Ele está na gasolina, tá gente? Então ele está mais fraco aí E deu torque de 16,8 kgfm, independente do combustível O torque é o mesmo para ambos os combustíveis, tá? Atrelado a esse motor, temos um câmbio automático de 6 marchas, tá bom? Então é assim, precisa de 16 cavalos no etanol, 109 cavalos na gasolina Ele está na gasolina Então assim, gente Ela não é grande potência, né? Esse motor aqui Para quem não sabe, né? O Virtus, ele utiliza três motores, tá? Em toda a gama dele As duas primeiras versões de entrada Utiliza esse motor 170 TSI Que equipa aí o Polo também, atualmente Tá? Aí a versão, as duas acima dessa, né? Que seria a Comfortline e a Highline Utiliza o motor 200 TSI Que é o que sempre utilizou no Virtus Tá? E assim, na versão turbo, né? Porque o Virtus vai utilizar o motor 1.6 aspirado E na versão topo de linha Utiliza o motor 250 TSI Que é o motor que equipa Taos T-Cross Highline, entre outros aí Tá? Então assim, é que esse motor aqui Gente, na minha Assim, não li nada sobre isso Mas pelo que eu vejo Deve ter saído alguma coisa na época Que foi lançado esse motor Mas ele veio para substituir o motor 1.6 aspirado É nítido Pelo torque muito similar Pela potência muito similar Então assim, mas assim Ele é igual ao 1.6 aspirado? Não Os carros andam mais, gente Com 1.6 aspirado Beleza? Que ele não é o mais vigoroso assim De retomada Mas assim, é muito melhor Que qualquer 1.6 aspirado Você pode ficar tranquilo Em relação a isso Aqui, gente, ó Mais uma ultrapassagem aqui Para vocês Vocês podem ver, ó Que o motor 170 TSI Ele é bom Vou falar para vocês Se a ida de trás de caminhão Assim, não sinto tanta diferença não Gente, no 200 TSI, né? Pelo que eu me lembre, claro Tem um tempinho que eu dirigi já Mas assim Não é muito pior, assim Meu Deus, é horrível Não, não é não É, já falando desse carro aqui, gente Qual que é o valor de um carro desse, né? Esse carro aqui, né? Um Volkswagen Virtus 170 TSI automático Ano modelo 2023 Tá com preço médio sugerido Em torno de 105 mil reais Tá? Sendo um 0KM Ano modelo 2025 já Preço em torno de 120 mil reais Para ser mais exato 119.990 Então assim Semi-novo, né? Com dois anos de uso Vamos colocar assim Um ano de uso, né? Porque já tá no 25 A gente tá em 24 ainda É... Ele tá com preço até relativamente competitivo Zero Vou falar para vocês Que ele é até bem caro, né? 120 mil reais Só que interessante, gente Mesmo esse carro aqui É... Só para explicar para vocês, né? Qual que é As versões, né? Do Virtus, né? É uma versão abaixo dessa É a 170 TSI manual Aí depois vem essa 170 TSI automática Aí vem a Comfortline A Highline É... Vem a Comfortline Vem a Highline E vem a Exclusive A Comfortline e a Highline Com motor 200 TSI Exclusive com motor 250 TSI Tá? É... Então esse carro aqui É uma cima da de entrada E o interessante Que eu me surpreendi Eu conheci as versões do Virtus, né? Mas nunca tinha pesquisado, né? A fundo As questões do que ele tem Mas quando eu entrei no carro, né? Eu já dirigi outros carros da Volkswagen Que tem esse sistema Ele tem a CC, né? São essas teclas aqui, né? Eu achei muito interessante Porque é um carro de entrada Beleza Ah, Rodrigo, é caro É caro Mas não, não Ele é uma das versões de entrada, né? Porque geralmente É tipo assim É versão de entrada É caro E não tem opcional Pelo menos essa aqui tem E outra coisa interessante Esse carro aqui Por eleição de 2023 Era opcional na época VW Play Que é a central maior É... Agora a partir do ano modelo Quer dizer, nos deros, né? É... No ano modelo 2025 A VW Play É de série Em todas as versões do Virtus Então isso É um ponto positivo, né? Então vambora aqui, gente A casa da ultrapassagem Eu vou falando pra vocês O que eu tô sentindo Mas no geral Eu tô gostando bastante Do desempenho Tá assim Não tô achando tão Pior que o 200 TSI, né? Porque como ele é mais fraco, né? Não tô achando tão pior Aqui, gente, ó Mais uma ultrapassagem Aqui pra vocês A descida, né? Obviamente tudo ajuda Travassando aqui E assim, gente Tô gostando, tá? É... Eu lembro do Polo, né? É... O Polo eu não achei tão ruim Mas na época Eu não tinha dirigido nenhum Com o motor 200 TSI Né? É... Daí depois eu dirigi o Nivo Dirigi o Virtus, né? Quer dizer, era maior Eu tinha dirigido Mas eu tinha dirigido do T-Cross O T-Cross é um dos mais pesados Que utilizam O motor 200 TSI, né? Então, aí eu não considerei tanto Mas depois eu dirigi Os outros Que são bem similares, né? É... E assim Não sinto tanta diferença Gente Aqui o obstáculo já dá Ó Aqui você não embala mesmo, tá, gente? É... Eu não sinto tanta diferença Assim Eu vou ser bem sincero Pra vocês É... O... Eu acredito Que o principal diferença Vai ser mais de alta Né? Você pode tentar Ali no pé fundo Depois de 7,40 E também Óbvio Óbvio Tô brincando É... O carro é pesado É nítido Se você tem mais torque E você tem mais potência Você vai se sair muito melhor É... Você tem o mesmo peso Basicamente, né? Você vai se sair muito melhor Quando o carro tiver carregado Você tem mais torque Você tem mais potência, né? Então eu acredito que é mais nesse ponto Mas sozinho, né? Como eu dirigi também O... 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 O Virtus 200 DS sozinho Ah... Não... Não consegui... É... Vamos colocar assim Pra falar pra vocês Sentir muita diferença Esse carro aqui anda muito menos Por exemplo Parece um 0.6 aspirado Não Muito bom, gente Assim, sem reclamação É claro que eu acredito, né? Que por eleição das ruas de entrada Ele é mais leve, né? Mesmo o outro sendo mais pesado Agora eu não vou saber certinho Falar pra vocês, né? Mas eu tenho quase certeza Que as versões mais topo de linha São mais pesado Porque tem a roda maior e tal Mas assim Lembrando assim Que eu dirigi A versão Comfortline Comparada a essa Vou falar pra vocês Isso é muito similar Não consegui sentir Grande diferença E gente, ó Mais uma ultrapassada Aqui pra vocês, ó É, gente Com todo assim Vou falar pra vocês Pelo menos Aqui que eu peguei Até agora, né? Até 7,40 Não tem diferença Muita diferença, não Pra ser bem sincero Tipo assim Pelo menos Obviamente Você tem que colocar lá Da lado Medir os tempos Medir Os quantos segundos Demoram a retomada De tal a tal Deve ter diferença Mas assim Na percepção Não dá pra sentir diferença, né? E uma coisa, gente Eu vi muita gente Comparando Esse carro Com, por exemplo Fiat Cronos, né? Eu não considero Esse carro tão concorrente Do Fiat Cronos Ah, Rodrigo Os dois são cedas compactas Sim Mas um Cronos Topo de linha Igual que acabou de passar Aqui agora Na época que eu gravei O Cronos O.3 manual Que foi em fevereiro Acho que eles não gravaram A versão Precision Na verdade Não é a Precision, né? A versão Com câmbio CVT Drive O.3 CVT Tava em torno De 101 mil reais E essa aqui Zero É em torno de 119, 990 120 mil reais Então assim Eles não são concorrentes Na minha opinião Cronos Ele tem O seu posicionamento O seu público Esse carro aqui é outra coisa Porque assim Na minha opinião, gente Eu sei Por favor, gente Se você tem Cronos Não Não fiquem bravos comigo Mas esse carro aqui Ele é superior ao Cronos Em quase tudo Ele tem sensor bags Eu considero A plataforma dele Melhor que a do Cronos Ele é mais largo Ele é mais longo Porta-mala Acho que ele acaba perdendo Para o Cronos Por alguns litros O espaço traseiro é melhor Ele é mais moderno Porque não tem faróis em LED Na frente Lanternas em LED atrás Tem a luz de placa em LED Ele é mais moderno internamente Claro que ele perde Algumas coisas para o Cronos Como por exemplo O Cronos Não na versão Drive Mas na versão topo de linha Que ainda assim É mais barata que esse carro Tem que deixar o presencial Esse carro aqui não tem Então assim Tem Como pode dizer para vocês Ele O Cronos tem Tem os seus motivos O pessoal que compra ele Lembra que ele é mais barato Esse carro aqui é melhor Ele é melhor Só que ele é bem caro Então essa aqui é a questão Essa versão aqui Ainda tinha Essa central multimídia pequena Que era opcional A VW Play Hoje na Zero KM Já tem a VW Play Então isso é um ponto positivo Mas assim O Cronos por exemplo Na versão topo Tem até chave presencial Só para vocês terem uma ideia E é mais barato que esse carro Beleza Não é igual Não por isso que eu estou Quero não falar Eles não são concorrentes Na minha opinião Então assim Eles Apesar deles Dois ser sedã compact Só que a precificação deles É totalmente diferente Então na minha opinião É totalmente diferente O tamanho é diferente Então é Não tem uma comparação Justa Aqui gente Tem pé fundo Vocês podem ver Aqui embala Qual é a tela descida Mas olha Anda bem Não dá pra falar Que não anda Aqui gente Vou tomar aqui Para vocês verem Vocês podem ver Qual que é Toma bem Toma muito rápido Sabe Sem Eu nem te aviso Claro Tava um pouco na descida Mas pegou 150 por hora Até pegou Faltar demais Então assim Ele Ele tem um bom desempenho Não dá pra reclamar Do desempenho do Skak Claro Não sei Com o Vata Adultos Mais bagagem Deve ser que o Skak Ele tem um bom espaço Não sei Obviamente vai ser pior Não tem como Mas assim Comparado por exemplo Ao Virtus Como disse pra vocês 200 TSI Pelo menos que eu me lembre Eu não consigo Pelo menos Em percepção Sentir grande diferença O Virtus Comfortline 200 TSI Era muito melhor Nossa Nem se compara Não Muito similar Gente Muito similar mesmo Aqui gente Faz uma retomada Aqui pra vocês Em saída Gente Até É muito Muito similar É o 200 TSI Falando um pouco Desse câmbio Mas Rodrigo É o mesmo câmbio Do 200 TSI Não Não é O código dele é diferente Essa aqui Se não me engano É uma Q 1600 Acho que é 160 160 A Q 160 Vou deixar aparecendo O vídeo aí Qual que é a Domenclatura desse câmbio E a do 200 TSI É o A Q 250 Qual que é esses números Quer dizer o torque Que cada um aguenta Apesar Esse aqui Tecnicamente Aguentaria até 16 Ele aguenta um pouquinho mais Quase até 17 Porque esse carro aqui Tem 16,8 kg De forçamento E a do 200 TSI É uma Q250 Ela aguenta até 25 kg de torque Que no entanto A Q250 Equipa aí O T-Cross O T-Cross Highline Por exemplo 4.4 turbo Equipo Tals Então todos os carros 4.4 turbo O próprio Virtus Exclusive Tudo equipa Com o motor 4.4 E também equipa As versões 200 TSI Então não tem Um código De câmbio intermediário Então assim Não é o mesmo Câmbio em si Mas o comportamento É bem similar Tá A única coisa Que esse carro É verdadeiramente Tá na estrada Aqui Só compartilhando Com vocês Aqui Vamos ver se dá Pra ultrapassar Dá Dei pra fundo Foi embora Uma coisa Que dá pra falar Pra vocês É a seguinte Na questão De manobras Eu achei Meio estranho Por exemplo Parece que o creeping Dele Que é o carro Sai andando Claro que não funciona Tão bem Por exemplo Hoje Quando você vai Pra gravar Eu tirei ele Da garagem Fechei o portão Aí Por exemplo Daí eu fiquei Configurando aqui As coisas E deixei no R Quando eu soltei O pé do freio Ele foi pra frente Sabe Foi pra frente primeiro E depois voltou pra trás Então achei estranho Não vou falar pra você Que eu achei normal não Achei um pouco estranho Aí também manobra Tipo assim Quando você muda Limpa de R pra D Você tá manobrando Aí toda vez Você tem que dar um totózinho Ele vai um pouquinho demais Achei um pouco estranho Desceu até um Automatizado Porque eu não lembro Do 200S Fazer isso Então foi Uma coisa que me marcou Um pouco aí Aqui gente Mais uma ultrapassagem Pelo assoalho Gente É um bom desempenho Não é tão ruim Não Tamo muito bem Tamo muito bem mesmo Aqui gente Mais uma ultrapassagem Aqui pra vocês Vambora 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 Aqui gente Mais uma ultrapassagem Aqui pra vocês Ultrapassa Ultrapassa muito bem Gente É um fato Que esse carro Ultrapassa muito bem Ah Rodrigo Foi na decisão Mas nos planos Na subida Já testou em várias Vocês podem olhar o vídeo De várias ultrapassagens Em vários terrenos Então Ele ultrapassa bem Quem fala ao contrário Tá mentindo Mas é um carro bom Gente No geral Gostei bastante Esse carro Aqui gente Mais uma ultrapassagem Aqui pra vocês Passa muito bem Gente Sem Dá subidinha Olha a subida Ele só foi mais Mas você vê que ele vai desenvolver Isso que é bem interessante Tá bom gente Bom gente Eu vou ficando Com essa ultrapassagem Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal aqui embaixo Ativa o sininho Pra notificação E até o próximo vídeo Valeu Valeu